Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje eu tô aqui na praia, curtindo um pouco, também sou filho de Deus, tenho certeza que tu também gosta de uma prainha, e de repente o que eu vejo? Eu vejo um Doberman! Sim, a única raça de cães selecionada e desenvolvida especialmente pra ser um cão de guarda. Hoje o Doberman está praticamente sumido no Brasil. Tu conhece algum Doberman? Tu já viu algum Doberman? Pois é, é uma raça que tá quase extinta, tu não vê em lugar nenhum. E um exemplar ainda funcional é mais raro ainda. Mas eu tava aqui e de repente eu vi o Doberman. Pra quê? Ganhei o dia! Até tirei uma foto pra... Eu não sei você, eu adoro ver esses cães. Então quando a gente vê um canicorso, bonito, quando a gente vê um Doberman, a gente que é apaixonada por cães de guarda, por qualquer cão adora isso. Tá olhando e de repente passa um belo cão. Então esse vídeo foi realmente pra compartilhar contigo isso. Eu ainda tô devendo pra vocês um vídeo sobre o Doberman, mas eu ainda vou fazer. Porque falar desse cão é praticamente falar sobre cães de guarda na sua essência. Não é verdade? Quando ele foi desenvolvido, entre aspas, projetado, o que se desejava era aquele cão de guarda ideal. Imagina um cão totalmente desenvolvido para exercer a função de guarda. Hoje a gente tem outros cães que exercem essa função, mas que não foram desenvolvidos especialmente pra isso. Então, meu, eu quero saber a tua opinião. O que que tu acha do Doberman? É um cão que tu teria como teu guardião? É um cão que tu acha que impõe presença? Tu teria ou não? Comenta aqui o que que tu acha dessa raça. Eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro...